Hoje pessoal, nós vamos fazer um tour da nossa viagem, então se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações. Bora para o vídeo! Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 E ative as notificações. Se inscreva no canal 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 e ative as notificações. Eita, sai daí, Max Ah, não é o Max esse Olha, Nicole Olha, Nicole Olha a tanta frutinha caída no chão Nicole comeu e disse que não é muito boa, né, Nhi? Só não costa na cerca, tá? Aqui Tá contra o sol, acho Não tô conseguindo pegar seu rosto Deixa eu ver daqui Ah, daqui é melhor Agora a Nicole tá entrando na água Dá um chãozinho aí, Nicole Dá um chãozinho Diverti um pouco Vai ali, né, cara, ali, ó Eu deixei um pouco ali já Acho que eu vou lá pra filmar mais, né Cuidado Vai, Marquinhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL